Ela é secretária adjunta da UAB no estado aqui de Santa Catarina, foi convidada para ser a representante catarinense na comissão especial de estudo do novo Código de Processo Civil. O TV Com Entrevista, nesta semana, recebe a doutora, a advogada Sandra Krieger. Obrigado pela presença da senhora aqui conosco. Obrigada também. Por que a necessidade de mudança do Código de Processo Civil? Bem, inicialmente é importante que a gente converse sobre o que é o Código de Processo Civil, penso eu, porque é uma norma muito técnica e destinada àqueles que são versados na profissão. Então, o que nisso interessa para o cidadão, na verdade? O Código de Processo Civil é aplicado como regra jurídica para todos aqueles que litigam em juízo, quer dizer, aqueles que comparecem a um judiciário que pedem algum tipo de solução de litígio, ou seja, pessoas que são partes de um processo, advogados, juízes, promotores. Então, é uma norma absolutamente técnica voltada à solução dos conflitos. É a regra do jogo. É a regra do jogo, para quem está num processo. Não é o direito do dia a dia do cidadão, como é o Código do Consumidor, o Código Penal. É o código que funciona justamente para quem está litigando, para quem está em juízo. O código atual é dos anos... 1973. 1973. É. A necessidade de mudança, né? Ah, porque a Constituição de 88 trouxe uma série de princípios de direitos do cidadão, até como direito de garantia individual do cidadão, tal como a garantia que o processo seja célere, que a justiça atenda rapidamente o cidadão. E o Código de Processos, que é o modo pelo qual essa justiça se operacionaliza, que é a regra que estabelece o jogo, como tu colocaste, está muito defasado. E aí, o que aconteceu? Para que a gente pudesse atender a tecnologia atual, por exemplo, o processo eletrônico, o direito do cidadão ser atendido por uma liminar de tutela antecipada? Por exemplo, o código foi sendo reformado em fatias, o que tornou quase impossível ser aplicado, porque ele não tem mais sistematização nenhuma, ele é uma verdadeira colcha de retalhos em termos legais. Sim. Então, agora é um projeto novo que reforma o CPC inteiro, ou seja, um novo Código de Processo Civil. Está no Senado. Está no Senado, de volta, né? Ele saiu do Senado, foi à Câmara dos Deputados, sofreu 900 e poucas emendas, mais de 900 emendas, ou seja, houve uma reedição dele, mudou tudo, mudou o número de artigos, mudou a forma... Virou outra coisa. Virou outra coisa. É um outro projeto. E agora, porque é um outro projeto, veio novamente para o Senado. Então, a OAB constituiu essa comissão, o Conselho Federal da OAB, justamente para fazer uma análise entre aquilo que saiu do Senado e que veio de volta para o Senado. Para ver quais são as mudanças, porque é um trabalho bastante minucioso e trabalhoso, porque ele não tem mais correspondência. São duas leis diferentes, que tratam de assuntos até diferentes, porque as tratativas são outras. Muita coisa mudou, né? E em que fase da análise está o projeto por parte dessa comissão da OAB? Nós temos feito reuniões em Brasília, cada representante é da advocacia brasileira de um lugar diferente, então, são ao todo dez representantes. E aí, a gente dividiu a legislação em número de artigos e cada um dos membros está estudando uma fatiga desses artigos, fazendo análise comparativa entre o que veio da Câmara dos Deputados e o que saiu do Senado para a Câmara dos Deputados, para ver, afinal de contas, quais são as batalhas da OAB junto ao Senado Federal. E quais são as batalhas? Onde é que há a necessidade de mudança? Tem muita coisa que foi transformada na Câmara e que foi bom. Em questão de cidadania, por exemplo, o que isso afeta o cidadão? Então, a questão da transparência. Hoje, não há uma ordem para o juiz julgar os processos. Então, o processo vai concluso ao juiz, quer dizer, significa que vai ao gabinete dele o processo fisicamente ou eletronicamente, para que ele analise as provas, as elegações das partes e julgue. Isso não há uma ordem. Ele tem a possibilidade de escolher quais são as matérias que ele vai julgar primeiro, que dinâmica o gabinete do juiz ou do tribunal vai dar. Com a nova sistemática do CPC, se estabelece pela Câmara dos Deputados, houve uma emenda nesse sentido, uma nova sistemática que há uma ordem cronológica. Teria uma fila única? Teria uma fila única. Entrou no gabinete do juiz, ele julga primeiro o que chegou primeiro e por último o que chegou por último. E de acordo com essa ideia de reformulação, o cidadão poderia acompanhar o andamento dessa fila? Pode, porque o acompanhamento seria eletrônico. Seria um grande avanço na cidadania, né? Então, há uma transparência, muito. Porque aí não há mais, não que o magistrado não deva ter algum tipo de dinâmica de julgamento, mas essa dinâmica será pautada pela cronologia. Então, os processos mais antigos são julgados primeiro. É um grande avanço. O que mais? O que mais? Em relação à cidadania ainda, o cidadão é partícipe ativo, passa a ser partícipe ativo do julgamento do processo e do andamento do processo. Explico. Hoje, ele é representado pelo advogado. O único comparecimento oral pessoal do interessado, da parte do processo, é na audiência. Sim. É uma ou duas audiências, a de conciliação e a de julgamento, de instrução e julgamento. O novo código, como ele privilegia a mediação e a conciliação, ele obriga as partes, as partes perdem a causa. Se elas não comparecerem na audiência, é de conciliação. Uma pausa aqui. Isso não pode dificultar, principalmente nos rincões, onde o cidadão está afastado do fórum, onde existem muitos processos que já passaram da fase de audiência e que são seguidos, comandados via procuração pelos advogados, pelos seus representantes legais. Isso não muda. Não muda isso. A audiência de conciliação que já existe no atual CPC é uma audiência designada pelos juízes e que a parte tem a faculdade de não ir se ela não quiser fazer acordo. Sim. O que muda? Ela passa a ter que ir porque ela perde a possibilidade de ver a sua demanda apreciada pelo juiz favoravelmente. Então, muda-se o status da participação, porque a participação já existe. Não há necessidade de comparecer mais vezes. Sempre, o tempo inteiro, não. Ela tem um advogado para isso. Mas a participação obrigatória na audiência conciliatória muda muitas vezes o resultado do processo. Quer dizer, passa a ganhar peso, a ganhar valor a conciliação. A conciliação e a mediação. Quer dizer, nós não temos uma cultura ainda disso, né? Nós temos uma cultura de litigiosidade. Não é à toa que em 2012, o CNJ, num levantamento, constatou 92 milhões de ações judiciais. Disso, nesse mesmo ano de 2012, foram julgadas apenas 30%. Então, se não se aparelhar legislativamente e de pessoal e de material humano, né? E material eletrônico, enfim, toda aquela mudança que o mundo está enfrentando, que é a questão tecnológica e de outros tipos de aparatos, a gente não vai ter uma solução desses litigios. Então, vamos fazer o seguinte, para daqui a pouco ter pôs intervalo. Queria saber da senhora se nós estamos criando uma cultura, então, de conciliação, de acordo. E se essa mudança, se for aprovada no novo Código de Processo Civil, que prevê, que valoriza a conciliação, é um instrumento, né? Justamente para criar esse ambiente de acordo, né? Vamos tratar desse assunto daqui a pouco depois do intervalo. E mais, será que apenas o Código de Processo Civil irá garantir celeridade à justiça? Ou é preciso instrumentalizar o judiciário também? Até já.